Aqui está a chave. Boa estadia para vocês. Só pode ficar aqui se você se comportar. Senhor, a Família Ossinho chegou para o check-in. Sim, maravilha. Eu estava esperando. Essa não fica. Preciso de férias. Em breve, prepare-se para umas férias monstruosas. Um cruzeiro? Surpresa. Não, não, não. Pai? Vamos lá, sorriam. Se liga, meu irmão. Tem um monte de coisa. Tem até piscina olímpica. Deixa comigo. Pode comer até se matar. Tem até spa. É muito bacana. Parece até um hotel flutuante. Se divirtam louvores. O que é aquilo? Beleza. Beleza, pai. Está lindo. Hotel Transilvânia 3. Férias monstruosas. Oh, não. O Bob vai vomitar. Papai! Tchau, tchau. Tchau, tchau.